E é isso aí rapaziada, salve salve pra todo mundo, nós tamo junto pra ele da CB3, eita mulher Aí deixa nós passar né mulher, aí tá joelho, olha o caminhão rapaziada, olha o caminhão que quer passar o outro, olha, 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 a outra também tá parada, tá mexendo no celular tio, aí também é só por Deus né mulher Aí é osso, o cara parar ali pra mexer no celular, aí não dá, chama que é nóis, fomos que o bagulho tá doido aqui hoje, o bagulho tá tenso, a avenida tá meio escura hoje aqui, acho que tá faltando luz E é isso aí rapaziada, tamo aqui na avenida do Tenente Marques, avenida do Tenente Marques, Será que dá pra nós passar aqui? Tiazinha tá em choque? Tiazinha tá em choque? Tiazinha tá em choque pelo retrovisor, nem quem sai, com medo de nós bater, aqui é piloto, cachorro Quer piloto de fuga, lu? Relaxa, deixa com nós, deixa com o Bahia, deixa com o Bahia, deixa com o Bahia Deixa com o Bahia que o Bahia manja O Bahia sabe como pilotar moleque, então aí tá o cabo O cara com 150, titã 150, cg 150, start, giro, então chama, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, Apoio, né, tem um buraco, lá, tem um buraco, gente Parou, cê tio. Mas tá parado, cê tio. Ai, ai. Vamos que vamos pra mais um dia, mais uma noite. Graças a Deus, rapaziada. O bagulho é louco. Só Deus pra nos levar, nos proteger de todos os maus aqui nessa... em cima dessa moto, louco. Porque o bagulho é louco. Cê tá doido. Tê, 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 tê. Ixi. A moto do cara morreu. Morreu. Descarregou a bateria. Cê doido. É, XR, tá louco? Passando do meu lado. Rapaziada, peço pra uma coisa que eu tenho. Que eu tenho é medo, não, é como se fala? Eu tenho vergonha, louco. Eu tenho vergonha de gravar... Eu tenho vergonha de gravar... Na frente das pessoas. Aqui no capacete tá de boa. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo pra minha cara. Mas é... Assim no... Eu tenho vergonha... Eu tenho vergonha da bexiga, sério... Olha o meu trono, tá todo escondido. Olha o freio. Ah, filho, o freio é boa, moleque. Pior que o filho do cabronco do carro passou vovado ali, filho. Se ele tivesse vindo atrás de mim, tinha batido. Esse filho do cabronco. Esse filho do cabronco. É, rapaziada. Avenida do Tenente Marques. Essa avenidinha aqui é... É da hora. É um pouco famosa essa avenida aqui, na Santana de Parnaíba. Avenida do Tenente Marques. Cadê o motor? Deixa eu dar uma olhada pra trás. Dar uma olhada pra trás, viu? Que hoje no Mercedes da Anhanguera... Eu olhei pelo retrovisor aqui, não vi nenhum carro, rapaziada. Quando eu mudo de faixa, um carro colado aqui atrás de mim, hein, louco? Por isso que o pessoal fala... Sempre quando for mudar de faixa... Ou entrar em algum cruzamento... Sempre, louco. Olha pra trás. Dá uma olhadinha assim por cima do ombro. Que, às vezes, o retrovisor deixa a gente quando segue, entendeu? Esse retrovisor não é confiável, rapaziada. O bagulho é louco. Então, por isso que é bom você andar... Quando for entrar... Dá uma olhadinha. Quando tá assim, a reta assim, pra mim olhar lá pra trás... Beleza. Aí dá pra você ter noção de onde os carros estão vindo. A distância, né? Mas eu tava bem louco. Esses pedestres passam não, olha aí. Também não tem faixa, não tem nada pros carros passarem. Aí fica difícil a motoca. Ali vai motoca não, filho. Tava filmando, né? Ali é a preferência dos motoca.